Mano a Mano Especial invadindo a sua tela aqui no canal do YouTube. E não é só o Mano a Mano, né? Eu também estou invadindo esse programa. No lugar de Tainá Espinosa... Ela autorizou? Ela autorizou, né? A verdade é que a Tainá está no DM, entendeu? Está no departamento médico. Sabe que o programa é dela, né? Chinelinho ou não, eu não sei. O programa é dela. Não sei o que dizer. Ela derruba, ela convoca, o programa é dela. A Tainá não é muito de chinelinho, né, ô formiga? Não é. Capaz que seja algo realmente sério, né? Em uma altura dessa, ela tinha chamado a vinheta já. É? Então, isso é o quê? Uma cutucada, ô Bruno Flamengo? Não, a gente está te ajudando. Entendi, entendi. Os caras são canalha, né? Eu vou puxar a cadeira deles aqui, porque eu também não vim para brincadeira. Vinheta na tela aí, meu editor Mano a Mano Especial. Aliás, o Mano a Mano... Não, é. Aliás, o Mano a Mano, que a gente fez pouco, inclusive. O Flamengo e o Palmeiras, a nossa produção tem... Segundo a produção é o seguinte, já fizemos Flamengo e Palmeiras, times titulares, contextos diferentes. Time titular, time reserva, time histórico, time do futuro. Hoje a pegada é diferente. Hoje é uma análise mais profunda, né? E é por isso que vocês estão aqui, especialistas, para poder falar sobre isso. O elenco das duas equipes vai ser analisado. O elenco? O elenco. Você veio preparado para um programa de duas horas? Para você ver. Não, você vê que ele está acompanhando o grupo que a gente discute a pauta do programa. Ele não sabia nem qual era o tema de hoje. Ele só sentou aqui e vamos embora, né? Só que aí o nosso diretor, ele fez o seguinte... O figurino também não, porque me botaram para fazer o programa do Palmeiras com a camisa do Rivellino. É um craque nacional. É, é um craque... É, eu estou de Jasper um pouco. É, que é porque o Jasper não jogou no Corinthians. É, entendi. Mas ele é japonês, né? Deixa essa conversa para outra hora. O elenco é o seguinte, a brincadeira é, além dos 11 titulares, tá? Os titulares ideais aí das duas equipes. Foram selecionados também cinco jogadores de posições, né? Goleiro, lateral, zagueiro, meia e atacante, tá? Do banco de reservas das duas equipes. Além dos dois treinadores também. Daqui a pouco a gente está comparando diretoria, né? Marcos Braz contra não sei quem. Leila Pereira. É, a grande rivalidade. Leila Pereira versus Landin. O público quer falar sobre isso, formiga. Até por isso os comentários aqui já estão... Vai começar a comparar influencers, né? O influencer que não ficou. O Everton contra Santos. Botando na tela aí, ó. Vambora. Comparação aí dos dois. Vota primeiro, formiga. Não, eu já... Porque como você não é um cara que faz o programa sempre, pelo visto também não assiste. Entendi. Toda vez que tem o Everton e alguém no futebol brasileiro, é poupa-tempo para mim. É poupa-tempo. Voto para o Everton. É. Mas o Santos está muito bem. O VES vai fazer sempre um supor menor. Porque ele sempre fala, este voto é poupa-tempo mais. Não, é porque nesse caso eu discordo que seja poupa-tempo. Mas o voto é no Everton que o Santos era a reserva do Everton. O Santos é o primeiro fora da lista da seleção. Se der um problema com os três, vai o Santos. O Everton está entre os três. E o Everton está nesse nível há mais tempo. Então é o Everton. Santos o homem que não dá rebote. Exatamente. Tem essa nova mística aí, né? Ele encaixa todas. E o Everton que ficou de fora das figurinhas da Copa do Mundo, né? Afinal de contas, somente dois goleiros aparecem. Que coisa. Então foi o Alisson e o Ederson. O Everton. Informação privilegiada. Aqui é trabalho, meu filho. Aqui é trabalho. Vamos para o próximo duelo. 1x0 Palmeiras vencendo no gol. Chegamos à lateral direita com Marcos Rocha versus Rodinei. O Rodilindo. Sou eu de novo? É, vai lá. É, porque geralmente ela começa com um e com o outro. Ah, é um de cada, né? Entendi, né? Então seria começar eu. Eu peço perdão, viu? É a minha primeira vez. Você ainda está pegando o ritmo. É. É um dia que está bem diferente. Porque daqui a pouco o Vitor Zé vai fazer igual a Mbappé. Tu não passou a imagem para ele, ele é... Porra, ele vai passar a palavra para mim também. E aí nem vota mais. É, duas costas por vota. Vou votar não. Vota aí. Vota aí você. Marcos, vota Rodinei. Acho que o Rodinei vive a melhor fase dele no Flamengo, de todos os tempos. Mas acho que o Marco Rocha também. Apesar de uma aposta ter feito aquele jogo muito ruim na ida contra o Atlético Mineiro, acho que a fase dele é excelente. E aí, por ser um lateral mais equilibrado, se eu tivesse que escalar um dos dois, escalaria o Marco Rocha. Rodinei, do melhor fase dele, como disse o Vitor Sérgio. Mudou muito com o Dorival. Está vivendo um grande momento. Galera, pedindo o Rodinei na Seleção Brasileira, Bruno Formiga. Seu voto. É, calma, né? Eu vou fazer... É da turma que queria o Jorginho, melhor do Vitor. É, o voto do Vitor Sérgio, ele é perfeito. Como diria o Vidal para a Renata Augusto, ó. Belo voto. O que que é isso aí? Pô, tá... Belo voto, tá no shape. Entendi aqui, ó. Inclusive, as nossas redes sociais usaram isso aqui pra dizer que o Vidal tava falando três pro Renata Augusto. Coitado, né? Ele foi fazer aquele... Pô, tu tá bem. Aliás, eu falei isso pra você ali fora no estúdio agora. Tá no shape, Bruno Formiga. É, mas no caso, mentiu, né? Porque eu tô pesando 90 quilos. Eu nunca pisei isso na vida. Eu sou seu amigo. Vamos agora para a defesa. Gustavo Gomes contra Davi Luiz. Bruno Formiga vota 2x0 Palmeiras por enquanto. Cara, que voto difícil, viu? Porque o Davi Luiz, eu acho o Davi Luiz mais zagueiro, né? Do que o Gustavo Gomes. Ao passo que o Gustavo Gomes tá, sei lá, três, quatro anos aí numa regularidade absurda. Pra muitos, o Ricardinho, eu acho que ele é um dos melhores jogadores da América do Sul. Junto com o Arrascaeta, enfim, quem mais seja. Eu concordo. Então você já acabou, né? Não, mas eu não voto. Eu tô aqui só como mediador. Você só vota pra desempatar. Já vai sabendo. Se empatar, você que desempata. Vivendo e aprendendo. Então você pode também, em algumas situações que você vê que vai dar M, você vota em segundo. Não, você vota em segundo e aí deixa pra alguém. Pra alguém decidir, né? A Tainá às vezes faz isso, mas é que a Tainá é dona, né? Boa dica. A Tainá é dona, então não sei se você vai ser ganho. Não, mas eu hoje tô aqui como dono. Me respeite. Vamos lá. Eu acho que o momento dos dois é muito bom. Tá. O Gustavo Gomes tem no Brasil mais crédito. Mas eles estão iguais, tá? Eu acho o Davi Luiz mais zagueiro. Então vota, meu chapa. No Davi Luiz. Davi Luiz, então o voto do Bruno Formiga. O meu voto é Gustavo Gomes. Você decide, Vitor Sérgio Rodrigues. Ele na primeira oportunidade já colocou de lua. Eu tenho a chave do programa. Já colocou de lua na primeira, Tainá. Mas geralmente faz isso lá na terceira vez que ela vota. Eu tenho a chave do programa. Não tem problema, eu mato no peito. O Gustavo Gomes, desde que ele chegou aqui, no meio de 2018, é o melhor zagueiro do Brasil, disparado. Eu concordo que se você for ver, assim, o ápice do Davi Luiz foi melhor do que o ápice do Gustavo Gomes. Acho que isso é verdade. Mas hoje, pra jogar hoje, eu tivesse que escalar um só, eu escalaria Gustavo Gomes sem pensar. Gustavo Gomes. Gustavo Gomes, primeiro placar de 2x1 aqui, né? É, precisei intervir, né? Então, o Palmeiras... Gustavo Gomes e Davi Luiz dariam uma bela zaga. É, se complementam. Acho que daria pra rolar, né? Entendi. Gustavo Gomes jogou em tudo, né? Até meteram com o... Até no lado direito já fizeram, né? Goleador. Que é o de todos. Lateral direito, inclusive. Ah, tá. Murilo versus Léo Pereira. Sua vez, Vitor Sérgio. Cara, o Murilo não começou bem a temporada, verdade. Quando ele começou a substituir o Luan, ele perdeu algumas votações aqui. E o Léo Pereira é o cara que mais foi derrotado aqui. Eu acho que é um dos que mais foi derrotado aqui na história. Porque teve um momento que você... O Léo Pereira, contra qualquer um, era derrotado. E como o futebol é cíclico, né? Só que não é mais a realidade dele, né? Como o Léo Pereira tem jogado muito bem, tem marcado muito bem, tem se antecipado muito bem, o Murilo tem jogado isso também, aí é... Detalhe, aí eu vou votar no Léo Pereira, porque eu acho que o Léo Pereira tem mais habilidade. Mas acho que os dois têm jogado muito bem. É um confronto difícil de se votar. Bruno Formiga, torcedor do Flamengo, tá dizendo aí, nunca critiquei pro Léo Pereira, né? Vive grande fase. É, fazendo isso com um monte de gente aí. Mas eu acho que nessa faz sentido votar no Léo Pereira. É um grande salto, tá vivendo um grande momento. O Murilo também, acho que os dois têm do lado zagueiros que ajudaram, né? O Murilo foi ajudado pela consistência do Gustavo Gomes, e o Léo Pereira muito ajudado pela consistência do Davi Luiz. É, isso acaba sendo um fator de grandes zagueiros, né? Grandes zagueiros acabam complementando o trabalho da sua dupla, né? E na história do futebol a gente tem vários casos. Um abraço pro Mauro Galvão que colocou o Odivan na seleção brasileira. Grande Odivan, que tem esse nome por conta de uma homenagem à música Odivan de Roberto Carlos, né? Sempre bom lembrar. Chegamos a Piqueires vs... O Batistinha tá ali rindo, o Batistinha. Você gosta de Roberto Carlos ou Batista? Ah, grande fã do rei, né? Não, você já sabia da história? Eu não sabia? O cara tá na televisão desde que inaugurou a TV Excélsio, ele não sabia da história. Tá sempre aprendendo também, né? O cara inventou a grua, tu sabia? Eu sabia. Ele tem uma grua que ele meio pilota, ele voa nela, você já viu essa? Não. Pois é, então. Vamos para Piqueires e Felipe Luiz, lateral esquerda nesse momento. A gente recuperou, vou votar no... É Felipe Luiz e o Piqueires? Aham. Felipe Luiz, pra gente ganhar tempo aqui. Beleza. Apesar do Piqueires estar muito bem, mas o Felipe Luiz foi recuperado e é mais jogador, ponto. Mas o Batistinha esses dias, a gente voltou a pelada na TV e ele foi lá, né? Aí teve um determinado momento, Batistinha, faz aqui, por mim, faz 20 anos que eu não jogo bola. Aí o povo faz assim, quase que eu falo assim, a gente senta ali, pelo amor de Deus, pra não ter perigo de você ir parar no hospital aqui, tem um negócio aqui, não vai dar nem tempo pra gente se pôr. A gente precisa de você operando o nosso estúdio, né, o Batista? Você já pegou a roça do Roberto Carlos, o Batista? Ainda não, né? Nem foi xingado pelo rei também, né? Então tá bom, né? Ele só é um grande fã do Odivan, né? O zagueiro também. Felipe Luiz e Piqueires, hein, Vitor Sérgio? Cara, acho que o Piqueires tá num nível excelente, mas o Felipe Luiz, que o Paulo Souza quase aposentou, o trabalho do Paulo Souza foi tão ruim que quase aposentou o Felipe Luiz. O romântico. É, mas ele voltou jogando num nível absurdo de armar o time do jeito que ele arma e proteger muito bem o lado ali, correndo certo. Então, como eu acho ele mais jogador que o Piqueires e a fase dos dois, é muito boa, vou votar em quem é mais jogador, o Felipe Luiz. Beleza, Flamengo encostando, então, o segundo voto pro Flamengo aqui com o Felipe Luiz. Chegamos à cabeça diária, como diriam os mais antigos, né, aos volantes. Duelo Danilo versus Thiago Maia. É, eu acho que o Thiago Maia se recuperou bem também. Depois da lesão, ele ficou em jogos ali que parecia que ele tava fora de entender o que tava acontecendo no jogo, voltou muito, cresceu muito, bom na bola aérea, mas acho que o Danilo hoje é um dos melhores, se não o melhor do país na posição. Então, se eu tivesse uma vaga só, eu jogaria o Danilo. Um voto para o Danilo, Bruno Formiga. É, eu vou de Danilo, acho que voltou a jogar muito bem e hoje é esse elemento novo, né, por mais que o Thiago esteja muito bem, mas hoje é complicado, assim. Se bem que esses dias andei vendo aí comparações de André com o Danilo, Andrei com o Danilo, é que o Andrei tem uma característica um pouquinho diferente, né, mas a gente tá muito bem servido na função, né. Andrei do Vasco da Gama. Andrei do Vasco, que esses dias é grande, joia. Andrei também tem um nível de exigência menor, tá vendo, na Série B. O André do Fluminense, que elogiam muito. O João Gomes pode fazer essa função, apesar de não ser o melhor papel, mas o Danilo tá prontinho. 2x0 o Danilo, o Palmeiras vencendo mais uma aqui, ó. Duelo agora é entre Zé Rafael e Arturo Vidal. King e Arturo Vidal contra Zé Rafael, Bruno Formiga. Ah, aí é embaçado, né, porque o Zé Rafael é muito bom jogador. Mas que, assim, vive uma estabilidade, é um jogador de pouquíssimos erros, né, de... Enfim, carimba quase todas as bolas, mas o Vidal, assim, ele já veio na vantagem. E todas as vezes que jogou foi bem nos minutos que teve em campo. Então, aí vai ter que contar o que cada um é como jogador. E o Vidal, a impressão que dá é que joga aqui há 10 anos, então não tem como. É, chegou jogando bola o Vidal, Vitor Sérgio Rodrigues. Então, assim, o Zé Rafael teve, deu uma volta por cima absurda. Ele impôs que a torcida do Palmeiras aprendesse a valorizar o que ele tem de bom e faz isso hoje muito bem. Mas ele foi um enjoado em bater com o Vidal, né? Se o Abel tivesse o Vidal para escalar, ele escalaria no lugar do Zé Rafael. Então, o Vidal. E o Zé Rafael, mérito de... Eu acho que foi o Vitor que esses dias, lembrando o Lucha, né? O Xemburgo recuou a ele. Porque ele, lá no Bahia, era um meia aberto para o lado esquerdo. Não, era meia de chegar, meia de articulação, de chegar em gol. A adaptação dele no Palmeiras, por várias vezes, ele quase foi emprestado, né? Exatamente. Até conseguir o seu lugar no time. Não, e se achar nesse papel e se sustentar nesse papel. Porque teve um monte de gente ali tentando pegar esse protagonismo, né? Até porque tinha o Felipe Melo ali, que empurrava onde usava o Danilo. Aí tinha outras figuras ali para tentar jogar. E o Zé Rafael foi se sustentando e ficou. Vidal empata esse duelo para o Flamengo no meio de campo. E a gente continua agora encostando no ataque, tá? Rafael Veiga versus Arrascaeta. Esse duelo, no começo do ano, ele era um duelo que demandava mais dificuldade para votar. Hoje é um duelo de um meia que faz uma temporada muito boa. Embora não tenha voltado da lesão jogando tudo que estava jogando. Contra o que eu reputo o melhor jogador em atividade na América do Sul. Então, Arrascaeta. 1x0 Arrascaeta, o melhor jogador em atividade na América do Sul, na opinião de Vitor Sérgio Rodrigues, Bruno Formiga. Como diria Vidal. Belo voto. Belo voto, né? Aí, ó. Poupa tempo, né? Esse é o famigerado poupa tempo. Chegamos a Scarpa contra Everton Ribeiro, Bruno Formiga. Belíssimo duelo. Acho que o Everton Ribeiro se recuperou. Coisa que o Scarpa fez há mais tempo. E o Scarpa talvez seja o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Portanto, neste momento, é um voto duro. Eu acho o Everton Ribeiro mais talentoso. Mas eu acho que hoje o impacto no time dos jogadores tem uma diferença grande, por mais que o Everton Ribeiro tenha jogado muito bem, esteja jogando muito bem. Mas eu acho que hoje o Scarpa está descolado um pouquinho. Um voto para o Scarpa que deu uma declaração ao Vitor Sérgio, dizendo que quando da assinatura dele com o Northam Forest, ele ficou muito preocupado como que a torcida ia reagir caso ele jogasse mal, né? Mas depois que ele foi negociado e assinou esse contrato, parece que ele passou a jogar ainda melhor, né? É, o Scarpa é um jogador diferente do ponto de vista de bagagem cultural, da forma como se posiciona, visão de mundo. É um pouco diferente da média dos jogadores do Brasil. Gosta de ler pra caramba. É, por questões socioculturais, né? Ele teve mais oportunidades e buscou mais também. Então, assim, sem juízo de valor. Se fosse dois meses, era poupa-tempo para o Scarpa. Hoje, você dá uma pensada para votar, porque o Everton Ribeiro está jogando muito bem, mas o Scarpa hoje foi o melhor jogador do primeiro turno, vem jogando num nível excepcional. Então, acho que daqui a 15 anos, quando o Scarpa já estiver aposentado, talvez a gente olhe para trás e fale, o Everton Ribeiro foi mais jogador que o Scarpa. Mas, nesse momento, a fase do Scarpa me faz votar nele também. Voto para o Scarpa, tal qual o Veiga. Aliás, o Arrascaeta venceu o Veiga, agora o Scarpa vence o Everton Ribeiro. Acho que, inclusive, por características aí, até são N fatores, mas o Scarpa vai ter uma chance que o Everton Ribeiro nunca teve na vida, né? De jogar para a Premier League. Jogar numa liga, é, jogar numa liga top five. E é um grande desejo dele, né? Ele tem falado isso abertamente. Dudu versus Gabigol, Vitor Sérgio Rodrigues. Agora eu quero ver. Cara, assim, eu... Se fosse algum tempo atrás, era um... Era para fazer igual o Mbappé na hora de votar, né? Falar, ah, vou votar não, mas... Chega, né? Entrega o cargo. Hoje eu acho que o Gabigol é um Gabigol instável, embora instável continue produzindo muito para o time, até fazendo alguns gols, perdendo outros, que sempre fez parte da carreira dele no Flamengo, né? É, contra um Dudu que, em muitos momentos, é o cara que puxa o time, que leva o time, que faz o time sair, que equilibra o time, que dá o que o time precisa, puxa contra-ataque, aparece para fazer gol, embora tenha perdido um também, incrível, no jogo do Mineirão. Então, hoje é difícil o voto, mas se eu tivesse uma vaga só para escalar, eu escalaria o Dudu. Voto para o Dudu. Pois é, é difícil, cara, eu acho o Dudu, talvez o Dudu seja mais jogador. Eu acho o Dudu um cara com um contra um superior, acho que é um cara que, enfim, bom passador tanto quanto o Gabriel. O Gabriel tem umas achadas maravilhosas, né? E ele tem ajudado... Tem dado o espaço de tremelo, né? Ele tem ajudado muito a adaptação do Pedro, obviamente que os números vão cair com a divisão com um outro cara tão grande, como os números do Dudu também caíram. Também. Porque o Veiga foi tomando conta, o Scarpa foi tomando conta, o Rony tem um percentual altíssimo. É natural que hoje você tenha Dudu e Gabigol menos goleadores. E nos números o ano do Gabriel é melhor do que o Dudu. Mas é aquilo, assim, acho que como eles estão muito próximos na influência dentro do time, eu acho o Dudu mais jogador e vou no Dudu aí, mas é bem duro. Dudu vence esse duelo por 2x0, eu achei que eu fosse precisar do meu voto de Minerva aqui, né? Seria pra quem? Seria pro Dudu. Pro Dudu. Eu acho ele, mais ou menos pelo que você falou, assim, eu acho ele mais jogador do que o Gabigol. Acho que os dois estão bem equiparados, assim, nesse momento da temporada. Rony Rústico ou Pedro? E aí? É complicado, né? Complicou pro Rústico, né? É, assim, eu acho que o Rony é uma grande história de um cara que chegou ridicularizado em alguns momentos. Verdade. Virou piada a história do primeiro gol dele e tal. Já caminha aí pra ser um dos grandes artilheiros brasileiros na história da Libertadores. Vários gols decisivos, assim, a sequência de Libertadores do Rony é algo invejável, é uma relação muito legal com a Libertadores. E o cara, às vezes, também não precisa ser craque pra ter uma relação legal com a competição. O Paulo Nunes, por exemplo, nunca foi craque e tinha uma relação muito legal com a Libertadores, com a Copa do Brasil, mas nunca foi craque. Era um grande jogador, mas nunca foi craque. Eu acho que o Rony tem uma grande relação com as competições e já tá na história do Palmeiras. Mas o Pedro, ele é raro, né? Ele é um jogador diferente. É totalmente diferente do Rony. E vive um momento iluminado e, pra mim, joga mais que o Rony. Logo, Pedro. Um voto pra Pedro, queridinho, pra ir pra seleção aí. É pra botar isso aí rápido. Porque o Rony, como disse o Formiga, ele é daqueles jogadores que sabe valorizar um trato de comida, né? Por tudo que passou e tudo. Respeita o jogo, né? E respeita. Respeita a carreira, respeita o esforço que fez pra estar lá. Que joga, entre aspas, fora de posição e produz. Mas, três meses atrás, quatro meses atrás, o Palmeiras queria pagar 25 milhões de euros no Pedro. Pedro. Que seria titular no lugar do Rony. Então, explicou. Tá aí. Dois votos pro Pedro. Chamaram o rapo, né? É. Eu gostei dos argumentos aqui, viu? Acho que se não tinha alguém convencido nesse duelo, né? Agora se convenceu. Vale a pena tu ver de vez em quando. Eu só não já vi, como eu já apresentei antes também o seu canal, né? Mas eu não tava no dia, tá? Pois é, né, Débora? Devia estar de férias, né? Chinelinho do caramba, pô. Brincadeira. Sentiu, né? Terminamos o duelo entre os titulares. E lá vem. E como eu disse, hoje é diferente o bagulho aqui no Mano a Mano. Hoje a gente vai analisar o elenco de uma maneira geral. Então, a gente vai pro banco de reservas com cinco jogadores. Aquele banco de reservas clássico da Premier League, né? Quando só podia cinco. Quando só podia cinco. Era um de cada posição. Técnico também. Cinco jogadores mais o treinador. Você tá com pressa? Tá, né? Então, é. Pior que essa turma, tudo bem. Vamos lá, ó. Lomba versus Hugo Souza Oneneca. E aí? Eu não sei quem vai votar primeiro, quem foi da última vez. Mas eu acho que o nosso voto a gente poderia falar. Eu fui eu. Tu tá perdidinho, né? Então vamos falar junto, Victor Sérgio. É Lomba, é Lomba. É Lomba, é Lomba. Um voto para o Lomba, então. Dois votos para o Lomba. E o Nenéca tem um costum, um negócio dele de pressão. Ele não tem paz, né? Eu acho que pro Nenéca, pra carreira do Nenéca, eu não sei se vale a pena continuar num ambiente que hoje, pra ele, é hostil. Não tô dizendo que isso é justo ou injusto, tá? O Lomba, eu acho que hoje tem paz ali. Teve momentos bem bons depois. Saindo do Flamengo, né? Inclusive, porque o Lomba já foi goleiro do Flamengo e era outro também que não tinha paz no Flamengo. É verdade. Chegamos à lateral. O duelo agora é Mike versus Mateuzinho. Eu vou votar no Mike, que acho o Mike mais consistente do que o Mateuzinho. O Mateuzinho já fez algumas partidas muito boas, outras muito ruins. O Mike, toda vez que entra, entra bem. Por exemplo, fez um grande jogo na final da Libertadores, que ele jogou no lugar do Marco Rocha. Então, eu acho que você tem mais argumentos pra confiar no Mike do que confiar no Mateuzinho. É, essa instabilidade do Mateuzinho aí talvez tenha feito com que ele não abocanhasse, Não abraçasse essa lateral direita do Flamengo que ficou vagando ali, Bruno. É que eu acho que ali foi uma série de questões que não deu sequência também. Muita instabilidade até no banco de reserva com o treinador. O Everton Ribeiro, que não tava bem, voltou bem agora. E acho que tem a ver com ter um lateral que ajude, né? Que dê suporte ao Everton Ribeiro, que quando era o Isla tava difícil. Mas aí eu vou no Mike também, eu acho que o Mike hoje é um jogador mais pronto. Banco de reservas do Palmeiras abrindo 2x0. Duelo na zaga agora. Luan contra Pablo. Isso é difícil, porque a gente viu pouco do Pablo, na real. O Luan já teve momentos bem importantes no Palmeiras. Também foi um que já viveu no ridículo, injustamente, eu acho, exageradamente, e se recuperou. Também beneficiado por um parceiro de zaga que sobe todo mundo, né? Todo mundo que joga titular ali ao lado do Gustavo Gomes tem bons momentos. Cara, eu acho o Pablo muito bom zagueiro, assim. O Luan, ao passo que a gente tem menos coisas do Pablo, o fato de ter mais coisas do Luan também dá mais desgaste pro Luan, né? Ele se expôs mais. Mas eu tenho que ser justo com o Luan, o tempo de rodagem. Eu acho que eu vi mais coisas do Luan do que do Pablo. Com o tempo fora foi bem no Corinthians, mas Luan. 1x0 pro Luan. É, eu acho que os dois já deveriam, provavelmente seriam titulares se não tivessem machucados. Os dois machucaram e tiveram problemas e perderam posição. Acho que o Luan vinha jogando bem. Acho que o Pablo, antes de machucar, tava jogando bem num time que era uma bagunça. Então, como eu acho que tá tudo muito equilibrado, eu vou votar em quem eu acho mais jogador. Eu acho o Pablo mais jogador, com mais recurso, com mais... na bola longa, melhor. Então, vou votar no Pablo, que eu acho ele mais jogador, porque acho que tá muito equilibrado pros dois já dizer. Boa, então tá tudo empatado, né? Sobrou pra mim aqui esse duelo. Menos uma, né? Luan versus Pablo. Vamos lá. O meu voto vai no Luan, um pouco pelo que o Formiga falou, que acho que o Luan tem mais conteúdo, né? Apresentado como zagueiro do Palmeiras. Tá certo que determinada parte desse conteúdo é um conteúdo sofrível ali pro torcedor, né? Algumas falhas, algumas expulsões bobas. Jogou muito bem na parte que ele toca. Exatamente, exatamente. Eu acho que o Luan é um ótimo zagueiro. Memória afetiva. É, mas não é verdade, eu tô mentindo, por quê? O Vasco foi muito bem no Vasco. Foi muito bem no Vasco. Memória afetiva, memória afetiva. Ele foi muito bem no Vasco, ele quase foi negociado pro Porto na época, né? Antes de sair do Vasco. Ele saiu do Vasco como um zagueiro tratado como um cara técnico, uma nova geração máxima. Jogava de maneira elegante, cabeça erguida e tal. Ele é titular da Olimpíada, né? É, ele foi campeão olímpico. Campeão olímpico. Ele e Rodrigo Caio. Exatamente. Então, meu voto vai pro Luan por conta dessa bagagem, né? Ele tem uma bagagem maior apresentada aqui, diferente do Pablo, que por conta da lesão, como lembrou o Vitor Sérgio, não conseguiu engatar uma sequência maior no Flamengo, tá? Gabriel Menino versus João Gomes. Sou eu, né? É. Cara, eu acho que o Menino apareceu melhor do que o João Gomes, mas acho que o Menino deu uma dispersada ali em algum miolo, problema de uma deslumbrada, não foi pra lista do Mundial. E o João Gomes só crescendo. Hoje, acho que até o Menino iniciou uma recuperação, mas hoje eu acho que você só tem uma vaga com sobras hoje, nesse momento, é o João Gomes. É, o João Gomes que também brigava por essa titularidade aí no time do Flamengo, né? Ele tá aqui nessa lista dos reservas. É, a gente botou na reserva, mas pode ser que ele fosse titular tranquilo. Pode ser, exatamente. Esse é o meu ponto principal aí. A gente tá projetando uma parada que deve acontecer em algum momento, mas... Com o Vidal assumindo a titularidade definitiva. Mas até o momento da gravação deste vídeo, a gente tá tratando aqui de um titular contra um reserva. Verdade. Pra mim, João Gomes. João Gomes, dois votos. Chegamos a Flaco Lopes contra Everton Cebolinha. Cara, aí eu acho que são papéis distintos, mas aí eu acho que a vantagem vai ser do Everton Cebolinha, com um potencial de impacto grande dentro dos jogos, né? Acho que talvez falte ao Cebolinha, assim, um grande momento ainda no Flamengo, que tem pouco tempo. Mas eu acho que toda vez que ele tem entrado, ele tá cumprindo o papel de alargar a defesa, vai pra dentro toda hora. Normalmente leva vantagem nos duelos. Tem o do time reserva, né? Exatamente. Quando o time reserva joga, ele... Quer dizer, é ido bem. Ele cresceu, né? Tá vindo... Crescendo. É, e ele é forte nisso aqui, ó. No mano a mano, né? Perfeito. E aí, VSR? É, eu acho que é isso. Acho que são jogadores de funções diferentes, dificultam um pouquinho a análise. Mas se eu quisesse... Aí, no caso, é pra ter no elenco, né? Se eu tivesse só um pra ter no elenco, falar assim, ó... Um diretor de futebol liga e fala... VSR! Ou Flaco Lopes ou Everton Cebolinha. Quem eu trago? Eu mando trazer o Everton Cebolinha. Então, eu vou votar nele. É, esses dois jogadores que ainda tem muito a apresentar também, né? Nos dois times. E provavelmente... E a situação de momento é que os times não estão deixando da brecha, né? Verdade. O Flamengo encaixou com esse titular, que provavelmente o Rebolinha seria titular na lesão do Bruno Henrique. Não aconteceu. E o Flaco Lopes ali ainda foi, porque quando o Rony tava machucado, o Rony voltou e já voltou com o time melhorando, então vai ficar ele, né? É, e o Palmeiras ficou nessa incessante busca aí pelo 9, né? E o Flaco Lopes, o Uruguai, ainda não conseguiu ter tanta minutagem assim como se esperava. Chegamos ao banco de reservas que você tanto queria, ô Bruno Formiga. No caso, agora na área técnica ali, ó. Na área delimitada ali, aos treinadores, aos coaches. Abel Ferreira versus Dorival Júnior. Eu quero ver os dois serem campeões com o elenco da TNT, porque com o elenco do Flamengo é mole, com o elenco do Palmeiras é mole. É porque o Dorival Júnior, ele é simpático, né? Só constando, o time da TNT no Rio de Janeiro é atual, com o campeão não perde um jogo desde novembro de 2016. Vai ficar mais um ano invicto, né? Já que deixaram o time de fora da competição. Então vai pelo menos mais um ano estar garantido de imensibilidade por não participação. Mas feita esta pequena crítica. Tá. Eu acho que aqui, infelizmente, apesar de gostar muito do estilo do Dorival, o Dorival foi um achado ali num momento que fazia um bom trabalho. O ano do Dorival como um todo, individualmente, pra ele é muito bom, tá? Fazia um ótimo trabalho no Ceará e continua fazendo um excelente trabalho no Flamengo. Mas o ano do Abel também é um esculacho, né? O cara tá liderando o Campeonato Brasileiro de ponta a ponta aí praticamente. Beleza, caiu na Copa do Brasil, mas segue muito forte na Libertadores. Um trabalho de já três títulos enormes, de Copa do Brasil e duas Libertadores. Eu posso não concordar com o que, sei lá, é o jeito ideal de jogar do Abel. Mas eu acho que ele aplica perfeitamente o que ele imagina. Então, Abel Ferreira. Um voto para Abel Ferreira que cumprimentou o Bruno Formiga, viu? Não foi antipático com ele, o Vitor Sérgio Rodrigues. É, então, é um voto difícil porque os dois tiveram impacto imediato quando chegaram, né? O Abel pegou um time lá e ainda num cenário de pandemia ganhou uma Libertadores e uma Copa do Brasil. O Dorival pegou um trabalho péssimo e conseguiu fazer o time funcionar. Pelo menos ainda não ganhou porque as competições estão em andamento, né? Então não dá para dizer, ah, já ganhou, mas tá em andamento, tá vivo. E funcionou bem. Eu vou votar no Abel Ferreira porque acho que é um trabalho mais sólido, é um trabalho com mais fundamento, com mais lastro, né? Então, assim, mas quem prefere a forma do Flamengo jogar, da forma que o Dorival coloca, pode votar no Dorival também. Eu acho que eu tô aqui pela solidez do trabalho, tô votando no Abel. Dois votos, então, para Abel Ferreira. Chegamos à nossa contagem final aí, ó. Como é que ficou? Como é que ficou? Não sei, tem que contar agora. Vai contando aqui. Ó, já chegou, ó. Nossa produção é rápida. 10 para o Palmeiras, 7 para o Flamengo. E a gente tá vendo aí na tela, ó, a cartela com os escolhidos, tá? Tá aí na tela pra vocês, ó. Tá equilibrado, pô, tá bom. É. 10x7 tá bom. 10x7, levando em consideração o elenco inteiro, né? 9x7 contando só os jogadores. É verdade. Tirando o treinador, né? 9x7 é um duelo bastante equilibrado. Boa disputa. Gostei, hein? Gostei. Vocês não ficaram no muro aqui? Mas voltaram? Ah, posso voltar. Eu acho que mais um, pelo menos, dá pra fazer. Mais umzinho, né? Mais umzinho. Ô, Tainá, segura, hein? Vou puxar o tapete aqui, ó. Fica no chinelinho aí, ó. Já deixa aqui, curte, compartilha e comenta. É isso. Deixe seu comentário também se você discorda de alguns dos duelos que a gente votou por aqui. Dá o seu veredito nos comentários. Manda pra galera. Deixe seu like, se inscreve no canal. E até o próximo Mano a Mano. Tchau, tchau. É ele? Vi... Ha, 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 ha.